E aí manos, só vamos, vocês já sabem como é, duplinha... Ih, ó, juntinho, juntinho, Sterinho, vamos manter aqui a proximidade bacana Ó, o cavaleiro veio pra cima de mim aqui, eu vou pegar ele Eita porra Caralho, Stero O Stero, maluco, tem um, tem um, tem um... Stero, eu vou segurar o máximo aqui, mas o maluco é foda, mano Não, morri, morri Ele tá na merda Ah, ia dar, mano Ah, caralho, ok, vambora O maluco é muito bom, Sterinho Esse é? O guerreiro Mano, ele tem uma defesa laranja Você já viu isso? O maluco defende, eu fico aberto, velho Eu fico com uma galinha estupriada Caralho Vou deixar ele pegar Eita porra, você rushou assim mesmo? Peraí, isso aqui eu vou comer agora Ai, filho da... Ai, caralho Peguei, Sterinho aqui Peguei aqui, peguei aqui Segura aí Ah, segura meu ovo, filho da puta Aqui, filho? Ele pode fazer o que quer contigo Comigo não Ah, que filho da puta Se fuder, me respeita Vamos embora então A gente já viu quem que a gente come aqui De cada um deles Nossa, mas esse maluco aí que estava lutando Eu achei ele fodido Olha, ele é muito burrinho Ele me defendeu no laranja Eu fiquei em pânico, mano Vamos embora Vou até jogar cruzado aqui Vamos embora Olha, esse aqui é ruim demais, nego Segura aí Puta, acabou minha energia, mano Vacilei Peguei aqui, peguei aqui Peguei aqui Vai, vai, está na metade da vida Boa porra Esse é esse que a gente quer Me revive, caralho É que ele vai reviver o cara Vai, vai, vai Agora cola nele Cola nele O Jair, ele morreu Ah, não morreu, não morreu Mas não salvou Mas não salvou Mas não salvou Se não é a melhor dupla do Brasil Sim, é team play Vamos embora É team play Boa, caralho Nossa, o maluco lá deve estar consternado Que está perdendo para a gente, mano Já dei a primeira aqui, ó Já dei a primeira aqui, ó Boa, já chegou na segunda aí Calma aí, cuidado Ah, o outro me estancou, mano Segura, está ali Ah, esse foi Olha o outro Cuidado Estou com o mal de vingança Ele deve estar em pânico já Olha o que ele está me vendo Laranjão ali, ó Ah, cuzão Vai, sério, agora Nossa, moleque Nossa, moleque É um só É um só Boa, caralho Está achando que está mexendo Com o que, malucão? Bate aqui no respeito Gostou? Deixa o seu like Tamo junto Ó, o maluco era a pique, hein Puta que barulho Deixa o seu like aí É nóis Um beijo E foi E aí E aí E aí